E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao Farquay Prime. E ontem a gente domesticou o nosso urso. E hoje a gente vai tentar fazer uma missão junto com ele. Vamos liberar já essa missão que tá aqui do lado do nosso xamã. Que explore los caldes brava a terra de ouro. Não, recupere pedaços do velho totem. Dificuldade difícil, vamos ver. Qual é que é essa aí? Estamos chegando perto. Sai da minha frente o ursinho? Vamos ficar bem na frente. Pedaços do totem. Mata e reviste os chocadores de totem. Ixi. Vezes. 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 Nossa, hoje está a despedação dos caras lá em cima Eu não consigo curar ele, come isso aí fica de bosta Isso aqui não vai ter nada, esses caras tem que gravizar Fica louco, ursa Eu estou apedando muita flecha, tem 22 Vai na minha frente cabritinha Não faz pose, só anda Ah, era aqui que ele estava Tchau Tchau Tomou uma tacapada na oreia, batendo no meu ursinho Esse ursinho forte não é qualquer coisinha que mata ele Deve matar a capada naquele lado, pensa em matar a capada forte Ai, 33, peguei Quer atirar coisinha? Bem bom de fazer tudo isso, hein? O bicho é forte Está com flecha cravada aí? Não, né? Vamos ver se eles deixaram uma coisa boa para nós aqui E vamos fazer E vamos fazer outra missão Encontra a folha amarela Só que é no norte É meio ruim de fazer, deixa eu dormir para não ficar com frio Vamos embora É 500 metros para dentro do gelo Vamos embora Tem uns bichos perigosos Mas eu acho que com isso agora a gente está contra Eu precisava de uma pele de um lobo branco Pô, caralho, está dando falta Estou sentindo frio aqui, estou comendo rápido Está aqui, né? Vamos ver como é que eu vou passar aqui Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Tem um cara que está louco que morreu com o meu urso. Já estou com metade da vida. Já acabou com ele? Vou tocar fogo em algum lugar aqui, senão vai dar ruim. É sério que tem alguém me errando aqui? Vocês atiraram na galinha, seus toscos. Eu vou ajudar os venganados, vou fazer a missão de encontrar as flores. Eu e o Pimpão. Vou tocar fogo em um troço aqui. Estou recuperada toda. Eu não queria salvar ninguém aqui na gelada. Não sei se é por cima ali ou é por baixo. Estou achando que é por baixo ali. Vem comigo. Por favor, que aqui é perigoso. Ela está entrando muito na morte. Por isso que disse que precisa. Eu abandonei. Eu não peguei ela. Eu só passei perto. O que eu quero é essa aqui. Uns 40 metros. Vamos pegar as flores e vamos varar daqui. Eu já estive nessa parte aqui na realidade. Ah, ele se mexeu bem na hora. Limita a imagem, mas... Vamos ver onde é que tem que coletar elas. E não em X, né? Colete a folha amarela do norte para saiba. Vamos lá. Vamos procurar o ursinho. Vamos lá. Vamos procurar a... A flor amarela, hein? Parece que a gente morra do frio. Ah, para cá está aquela história de mamute que eu não quero fazer. Vamos ver. Está lá aí, né? Só olhando, né? Deixa eu tocar com ele de novo aqui. Será que é isso aqui? É isso aqui mesmo. Opa. Nossa, é veneno. O que é isso? O que é isso? Ah, para não. Cadê o meu ursinho? Será que o meu ursinho vai desaparecer? Ah, é uma emboscada isso ali, ó. Esse cara é um caramal, será que ele vai ser nosso amigo, hein? Que sangue fraco aqui, rapaz. 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 Que sangue fraco aqui. Ah, queria saltar bem na pontinha, ele deu errado. Que sangue fraco aqui, rapaz. E aí Não adianta ficar lá dentro. Ah, mas ele acha que tem veneira. Como é que eu faço a proteção, tia? Eu consigo fazer alguma coisa? Não. Como é que está meu equipamento? Eles pegaram tudo. É, não tem nada. Não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Cai agora. Cuidado. Embaixo tem veneno. Só coloca isso aqui para fora. Está parecendo tão claro. Não tem nada. Mas tem um caminho aqui. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Olha que tempo. São várias cavernas. E vou ter que matar os caras. Com certeza. Com certeza. Os caras estão feitos venenos aqui. Não tem nada. 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 Está brincando comigo né? Caramba, vem aqui para fora então E frio Ah, é incomodado, é morte Tá aqui, desce lá embaixo, esse cara tava, tem uma coisa ali ó, tá. É, osso é tudo uma outra coisa, vai pegando pro caminho né, bacana essas cavernas, esses troços, tudo precisa, muito show. Olha, desce lá embaixo, dá uma olhadinha né. Olha, desce lá embaixo, dá uma olhadinha né. E tem um monte de coisa pra levar a tenda aqui. Olha, eu peguei a bachada. Esse gato aí não tá bom hein, vou ter que aprender a fazer a cura, não sei fazer a cura desse gato. E aqui eu acho que eu vou aprender. E aí 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 O que é isso? Pelo amor de deus, troca para esta capa. Ela vai ter que matar porra, dando flechadinha. Só corre agora. O cara é um pouco. Vou cobrar um pouco da energia. Não deu certo, corre de novo. Não tem fogo no próximo. Tem alguém ali. Mamãe! Ele está para um lado. Tem uma lança aqui. Tem uma carreira em duas lançadas. O cara morreu? Tem uma carreira em duas lanças. Tem uma carreira em duas lanças. O cara morreu. E aí Como é que vai as coisas nessas cavernas desse jeito? A energia já está baixa de novo. Eu não consigo avançar. Vou tomar mais um troço para energia agora. Pegou no olho. Não tinha nada. Mate o guardião da caverna. Quem é o guardião? O guardião da caverna. Matei. O guardião da caverna. 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 Tem essa bomba sendo um descedor. Não, por que não ficou? Tá, é ela Posso, não é preciso Eles atacam os outros com essa bomba aqui Peguei bem o cara que joga veneno Ele tá jogando veneno em todo mundo Sai daqui, deixa ele fazer o trabalho sujo dele O cara tá matando todo mundo Acho que mataram ele Mataram Dio! 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 Eu estou tocando fogo, esse cara está fazendo o que dá aqui Se eu pegar um cara forte, espera aí Os dois brigando um pouco Os dois mais fortes O que é isso? E abelha e menina Vou demorar para sair daqui e já ver Matei dois aqui desse forte ali Onde é que eu saí dessa caverna maldita? Onde é que eu saí? Onde é que eu saí? Ele é uma de ela Quase que eu matei um bichinho de gente aqui Onde é que eu saí? Aplausos Aplausos Pelo menos Aplausos Aplausos esse cara que mundo é forte se liga é forte eu peguei se liga se liga não faz o que vai Caramba, não consigo selecionar o troço, hein? Quantos milhares tem aqui dentro, velho? Eu ainda peguei fogo na tocha. Ainda que eu tô conseguindo fazer isso aqui que eu aprendi na última vez, ó. Bem demorada, hein? Eu já vi o troço errado, né? Ai, sai daqui! Eu ainda não vou pegar. Eu já vi o troço errado. Eu ainda vou pegar. Eu ainda vou pegar. Eu ainda vou pegar. Esses caras estavam com todas as minhas flechas grudadas no corpo. Se ficar ficando noite eu não consigo sair daqui. Será que ficou muita gente para me passar lá ainda? Realmente é level hard isso aqui. Será que eu vou conseguir sair agora? Não é? 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 Não é?